Começou, estamos no ar. O Esporte Sim entra em campo com o nosso time completo. Um time campeão. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Juliana. Juliana, sábado especial de Virril, de final de Copa do Rio de Santo. E Juliana, quem é que tá com a gente aqui também? Nosso capitão China? Carlos Alberto Gomes Cauê. O China. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos vocês que nos dão o privilégio de adentrar os seus lares. Um sábado espetacular. E eu preparei uma reportagem especial para o programa sobre paraciclismo. Olha só. Mesmo com dor, prótese em caixa novo, eu tô rodando todo dia. Dói, mas eu não desisto, né? A gente não desiste, né? É uma superação todo dia, depois a gente sofre uma amputação, né? Em maio deste ano foi o dia que eu decidi. Foi o gran finale pra mim. Falei, vou voltar a pedalar. Bacana, hein, Juliana? Ó, também vamos mostrar uma reportagem sobre o projeto social do craque Anderson Varejão, em Linhares. O esporte é uma grande ferramenta na transformação social. E esse é o maior enfoque que nós damos aqui no projeto. Tem ainda o futebol brasileiro, a paixão nacional. Simbora então que o esporte sim está no ar. Sábado de decisão na Copa Espírito Santo. Em jogo único no estádio Kleber Andrade, às 4h15 da tarde, Rio Branco e Vitória decidem quem será o campeão da edição 2022 da competição. Vamos agora conferir os gols que garantiram a classificação da dupla V-Rio para a grande final. Vai! Copa Espírito Santo, gols dos jogos de volta das semifinais. Vitória e Estrela no estádio Salvador Costa. Aos cinco minutos de jogo, Edinho fez vela jogada e deixou Rodriguinho tranquilo para abrir o placar para o Alvianil. O Estrela, que havia perdido o primeiro jogo por 2 a 0, só conseguiu o gol de honra no final, em pênalti cobrado por Marinho. Final, Vitória classificado 1. Estrela eliminado também. Rio Branco e Real Noroeste no Salvador Costa. Após o 0 a 0 no primeiro jogo, Jonathan Guerreiro, já quase no fim da partida, recebeu o cruzamento de Christian Corona e de cabeça garantiu a classificação capa preta. Final, Brancão classificado 1. Real eliminado 0. É, pessoal, bem que eu falei no outro programa que Vitória e Rio Branco eram os únicos invictos, né? É verdade, Juliana. Estão na final. Os únicos invictos estão na final e, China, podem até ser campeão sem continuar nos dois invictos, porque se empatar é pênalti. É pênalti. Jogo único, sem vantagem para ninguém. Mas o Rodolfo e o Juliana, chegaram na final, porque esse trabalho começou lá no Estadual, né? Quando o Rio Branco trouxe o Eliomar, o Vitória e o Rodrigo César, eles começaram a montar essa equipe, fortalecer essa equipe e chegaram com todos os méritos. É essa final, né? Vitória tem uma equipe muito experiente com Edinho, Carlos Vitor, João Paulo, Edinho está jogando muito agora, Rodriguinho. Rio Branco, com a presença do Marcelinho Carioca, que os seus dois meninos jogam no Rio Branco, uma presença ilustre que esteve no nosso estado e vai estar na final. Mais uma atração para o público. Compareçam. Compareçam que realmente vai ser um grande espetáculo, um grande jogo. Virio que não acontece, né, Rodolfo? Desde 2010, 2019. É, em final de Copa do Espírito Santo, 2009, foi a última vez que teve o Virio, né? Primeira e última vez que teve Virio na final. O Vitória foi campeão, mas no ano seguinte teve final dos dois no Capixabão. Rio Branco. Rio Branco campeão, Capixaba, quebrando aquele jejum lá de 25 anos. Eu tive o privilégio de participar de muitos Virios, né? Sempre pelo Brancão, né, Xena? Sempre pelo Rio Branco. Não teve o prazer de jogar na Vitória. Não, não me deixaram jogar na Vitória. Isso não teve o prazer, não, não me deixaram. Uma época, foi antes de eu ir para o Linhares. Eu estava praticamente acertado com o Vitória. Pessoas de dentro do Vitória, na época, não permitiram que eu fosse contratar. Eu tinha conversado com o doutor Jair e tudo. Mas eu sou admirador do Vitória. Morei na Praia de Suado, lá do Bento Ferreira. O primeiro clube que eu fui fazer teste, em 1977, fui fazer teste, foi o Vitória. Eu aí não passei no teste. Fui para a Desportiva, também não passei no teste. Fui jogar o SESI, a Gazetinha e depois fui para o Rio Grande do Brasil. do presidente Fernando, Cizernando Peixin, né? Cizernando Peixin, Cizernando Peixin, então assim, vai ser um jogaço, certamente, a torcida comparece, a praça de esporte, vou falar o que do Cleber Andrade? Não tem melhor, não existe melhor, tá aí, tem uma das melhores do Brasil, né? Então assim, pra jogar o futebol, se bater na canela ali, eu vou tá lá, hein, se bater na canela, vou puxar pela orelha. Poxina, agora você e Juliana estão meio de vitória aí, tô achando, hein? Ah, mas eu sabia que ele ia zoar. Achando que vocês estão meio que na torcida aí pelo Vitória, ou estão acreditando mais no Vitória. Foi coincidência, foi coincidência, né, Chico? É uma mera coincidência, né? É, né? É, eu sou cria capa preta, né? Rodrigo César é filho da minha prima, e eu sou cria capa preta. Torcer pra empatar, e vai pros piantes, aí é competência deles, Rodolfão. É verdade, agora ó, qual a situação merecida, né? Eu acho que é isso que a gente tem que dizer. Não tenho dúvida. O Rio Branco manda um sufoco ali do Real, o Vitória contra Estrela mais tranquilo, fez o gol ali no comecinho, né, como a gente viu ali, né, os gols. Trabalho. O Estrela empatou, mas... Trabalho com ele ao maio, Rodrigo César, fizeram nas suas equipes, foi maravilhoso. Ah, é, não tenho dúvidas que o estádio Cleber Andrade aí vai lutar, né, com esse jogão. Pois é, então agora a gente mostra a transformação que o esporte pode proporcionar na vida das crianças. Em Linhares, o projeto social do ídolo Anderson Varejão está completando três anos. O objetivo é impactar a vida de crianças e adolescentes através do basquete. O esporte é uma grande ferramenta na transformação social. E esse é o maior enfoque que nós damos aqui no projeto, né? E aceitamos alunos, meninos e meninas, na faixa etária de 7 a 14 anos, né? Mas é um projeto de inclusão e integração social. Os meninos e meninas do projeto Ídolo Social do Instituto Anderson Varejão receberam uniformes novos na tarde desta quarta-feira. Uniformes, sapato, as aulas são todas grátis, viagens, eventos são tudo grátis. Por isso eu gostei bastante e vou continuar, com certeza. O primeiro projeto do Instituto Anderson Varejão nasceu em 2016, em Vitória. Em 2019, chegou em Linhares e hoje está em mais três estados. Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. E desde 2016, tem mudado a vida de muitas crianças. Aqui em Linhares a gente já está no terceiro ano do projeto aqui, indo para o quarto ano, essa edição. E é importante, a gente está criando o cidadão, né? A gente não necessariamente vai criar atletas, jogadores de alto rendimento, mas a gente vai transformar pessoas, nós vamos criar cidadãos, a gente traz a família com a gente. Isso é muito importante, assim, a gente está trabalhando dentro disso e proporcionando para essas crianças, para essas famílias, essa possibilidade de estar participando de um projeto com muito carinho e muito amor. Eu comecei quando uns amigos meus vieram para o Instituto. Aí, por causa do meu tamanho, eles me apresentaram o basquete. Eu falei, ah, vou ir, que é um esporte legal, bacana. Aí eu comecei, tem uns dois meses, é muito legal. O Instituto abraça a gente, a gente aprende a cada dia. Eu comecei no início desse ano, quase. Eu acho que foi no mês três, mês quatro, por aí. Ângelo Varejão é quem coordena o projeto. E é irmão do jogador capixaba de basquete, Anderson Varejão. Para ele, mais importante do que formar atletas, é o impacto positivo do esporte na vida das crianças. Porque a gente não só trabalha a quadra, a gente trabalha o basquete de uma forma lúdica e a gente tem assistente social, que a gente interage com essas famílias, a gente sente essas famílias, então a gente recebe o feedback das famílias. A gente tem pedagoga que vai nas escolas de todas as crianças, que a gente tem a ficha, sabe, onde todos estudam, aí vai nas escolas e interage. Então a gente vê elogios dos pais, elogios dos professores e um ganho de rendimento da criança na escola, aqui no projeto e até mesmo com a família em casa, a criança muda, então é muito importante. Tem pai que faz questão de acompanhar de perto o filho na escolinha. Sempre apoiando, né, nós como pais, no mundo que nós estamos vivendo hoje, tem que procurar dar total apoio aos nossos filhos, para que não possa caminhar para o outro caminho, né, tem que caminhar para o caminho certo, né, o esporte tem tudo para dar para os nossos filhos, o futuro melhor para eles. Sobre o projeto, os menores adoram. Eu gosto daqui porque eles abraçam mesmo, sabe, toda terça e quinta é uma terapia estar aqui, é muito bacana estar aqui e é isso. Eu gosto bastante, apesar de eu não ser muito alto, eu gosto de praticar e de treinar, jogar principalmente, eu curto muito. A gente aprende muito com o esporte, né, ter disciplina, ter responsabilidade na escola, responsabilidade com os pais, né, conviver dentro da família e também no social aqui junto com os coleguinhas. Bacana, hein? E esse projeto também, além de Linhares, ele está presente na Serra, em Colatino e Cachoeiro, na Serra mesmo são 150 crianças, crianças aí atendidas de 7 a 14 anos, muito bacana mesmo, né, parabéns aí para todo mundo aí que está à frente desse projeto. E ele é um exemplo também no esporte aí, né, tem uma linda trajetória, Anderson Varejão, uma trajetória aí de muitas vitórias, é uma pessoa que realmente, com esse instituto, está fazendo diferença na vida desses jovens, né? É aquilo que eu falo, o esporte transformando vidas. Parabéns, Anderson Varejão, parabéns a todos envolvidos no projeto, as prefeituras, né, que abraçaram o projeto, né, que dá essa oportunidade às crianças de estarem praticando esporte, criança de 7 a 14 anos, estando praticando esporte, está fora das ruas. Parabéns, que outras pessoas façam e aconteçam com essas ações. Parabéns, Anderson Varejão, nós que torcemos muito por você, tem um outro de lá de Cachoeiro também, de Jardim, NBA, então assim, isso nos orgulha, nós como Capixaba, nos orgulha, e nós temos a certeza que nós somos um Estado que é revelador de talentos, que nós temos talentos de sobra nesse Estado. E ainda falando sobre isso, a gente viu aí a transformação social na vida das crianças, no norte do Espírito Santo. E vocês sabiam, Chino e Rodolfo, que aqui em Vitória, existem aulas de exercícios aeróbicos gratuitos em várias comunidades. Eu fui lá conferir. Olá a todos que nos assistem. Hoje eu saí do estúdio para vir aqui na Praça de Santa Marta, em Vitória, para acompanhar de perto um projeto super bacana da Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que é a ginástica aeróbica gratuita para os moradores aqui da cidade. Para entender melhor, vou conversar agora com o Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Sandro Farrini. Secretário, seja bem-vindo ao Esporte Sim. Fala um pouquinho para a gente como é que funciona esse projeto. Esse projeto é uma extensão das nossas academias populares. A gente retomou, está retomando com força total o esporte e o lazer na nossa cidade, para retomar esse protagonismo que a cidade de Vitória sempre teve, uma cidade ativa do esporte e do lazer. Então, esse é um projeto importantíssimo, onde nós temos a nossa Secretaria de Esportes, a missão de promover o esporte, o lazer e a qualidade de vida das pessoas. Pensando nisso, nós estamos retomando com as atividades noturnas, aeróbica noturna, para esse público maravilhoso e atendendo os munícipes da melhor forma para praticar, fazer atividade esportiva, para melhorar a sua saúde física e mental. Bacana, e as aulas acontecem sempre à noite, não é isso? Em vários pontos da cidade? Em vários pontos da cidade, sempre à noite. A gente, a partir das 18h30, nós temos vários locais funcionando, a nossa ginástica noturna. O nosso público-alvo é o público adulto, mas o jovem, o adolescente, que quiser vir, participar, é só procurar o nosso profissional. Nós temos um profissional capacitado para receber e orientar aqueles que pretendem fazer a sua atividade física. Bacana, e dá para ver que a aula é bem animada, viu? Quais tipos de atividade aeróbica que acontecem por aqui? Nós temos a atividade aeróbica, de um modo geral, as corridinhas, as danças, e também nós temos as atividades localizadas, que são muito importantes também. E como é que faz para se inscrever, secretário? Olha, para se inscrever é muito fácil, é só vir ao local, chegar ao local, procurar o nosso profissional, o professor, que está capacitado, está apto a receber e orientar, e automaticamente já faz a inscrição. Aqueles também que pretenderem, é só procurar a Secretaria de Esporte, que também a gente faz a inscrição pela Secretaria de Esportes. Qual é a principal importância dessa iniciativa? Olha, como eu falei, nós temos um público que está vindo de uma pandemia, onde a gente ficou muito sedentário, ficou muito parado, e hoje nós estamos retomando as atividades esportivas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, fazer com que as pessoas melhorem a sua saúde física e mental. Então, a importância da atividade física é essa. E é o que nós convocamos, a população de Vitória, o munícipe, a praticar o seu esporte e ter um lazer de qualidade. Secretário, muito obrigada pela entrevista. E vale lembrar também, gente, reforçar, que não é só aqui na Praça de Santa Marta, não, viu? Tem outros bairros, atividade gratuita para todas as idades, Jardim da Penha, Goiabeiras, Bairro República e muito mais. Volto então aí com vocês no estúdio e bora praticar um exercício, né? É, China, agora senti falta aí da Juliana praticando ali, né? Aquele exercício aeróbico também. Eu tinha que participar do exercício, honrar o esporte sim, mas eu entendo. Pois é. Ela não estava com roupa adequada, estava no momento de trabalho. Estava demorando para vocês já me cobrarem o exercício. Não, porque o Rodolfo me cobrou para voar de parapeite, né? Mas eu vou ainda, pode ser que eu vou. Eu tinha que fazer aulinha lá, alguma aula. Aulinha não, aulão com o pessoal. Eu fiz antes, é porque não apareceu, mas antes de gravar... Ah, é, 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 tá como eu disse, tá em off, né, Rodolfo? Isso aí, foi off. Mas bacana o projeto, né? Muito bom, né? Projeto gratuito. Parabenizar aí a Secretaria de Esporte, nosso secretário Sandro Parrini, nosso amigo índio, subsecretário André, diretor de esporte, Camilo, tem grandes e bons professores, um grande projeto, parabéns, Sandrinho Parrini, que jogou no Rio Branco, tá? Índio jogou no Rio Branco, então, tá bom, a secretaria está forte. E parabenizar a essa, a Prefeitura de Vitória, que faz um grande trabalho com os bairros, né, de Vitória, as pessoas participando. Lá em Goiabeiras tem nosso amigo Deni, que foi goleiro de Vitória, hoje trabalha como treinador de goleiro. Eu entrei com o Dênis, o Deninho, né, lá no Salvador Costa, estrela e Vitória. Ele é o Vaninho. Foi campeão capixapo pela Horacruz. Mas ele é o Vaninho, ele torce pelo Vitória, até porque o Luiz Carlos, lembra do Luiz Carlos Guerreiro? É tio dele. Sim. O Luiz Carlos aí, jogador de futebol, jogava muita bola, é Vitória e é tio do Deninho. E assim, vamos participar, vamos fazer exercício, gente. Pessoal, é sempre à noite. Sai da poltrona, vai pra praça participar, tá? Não fica aí na ociosidade. É isso aí, Oxine, falando em futebol aí. Você falou do Deninho, falou do Luiz Carlos. No próximo blog a gente vai falar mais ainda de futebol, porque tem Série D e tem Brasileirão. O intervalo é rapidinho aqui no Esporte Sim, hein? Voltamos já, já. Estamos de volta com o Esporte Sim, campeonato brasileiro da Série D, domingo decisivo para o time Escapixabas, com jogos de volta do mata-mata da segunda fase da competição. O Nova Venécia vai enfrentar o Brasiliense às três e meia da tarde, no estádio Cerejão, no Distrito Federal. E o Real Noroeste terá pela frente o Anápolis, às quatro da tarde, no estádio Olímpico de Goiânia. Nos jogos de ida, no fim de semana passado, os capixabas se deram muito bem. Vamos conferir os gols. Gols do Campeonato Brasileiro da Série D, segunda fase, jogos de ida. Nova Venécia e Brasiliense no estádio Zenor Pedrosa Rocha. Jogando em casa, o Leão começou a rugir alto, logo no início do jogo, com esse golaço de Patrick. Mas após o bate-rebate na área, o Brasiliense deixou tudo igual com o Wallace. Só que ainda no primeiro tempo, o goleiro Edmar Sucuri deu bobeira e soltou a bola nos fés dele, Patrick, que não perdoou. Leão na frente de novo, dois a um. E no segundo tempo, Caio Monteiro, esperto, confirmou a vitória capixaba e fez a festa da galera. Final, Nova Venécia 3, Brasiliense 1. Real Noroeste e Anápolis, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. Goleada no Rochão, após a jogada de Marco Dinho e a ajeitada de Igor Santos, Bruno Menezes encheu o pé e abriu o placar para o Real. Ainda no primeiro tempo, Varley cruzou e Marco Dinho completou. 2 a 0. Bobeira da defesa capixaba no início do segundo tempo e Tony Júnior descontou para o Anápolis. Mas logo depois, escanteio para o Real e o zagueiro Vinícius Leandro subiu lá no alto para fazer o terceiro gol do time merengue. Contra-ataque do Real e Bidic cruza para Marco Dinho aumentar ainda mais a vantagem. 4 a 1. Pênalti para o Real e quem foi para a cobrança? Ele, Marco Dinho. Terceiro gol do atacante no jogo e quinto do Real. Mas quase que o goleiro pega, hein? E já no fim, mais pênalti, dessa vez para o Anápolis. Igor Bahia cobrou e diminuiu o prejuízo goiano. Final, Real Noroeste 5, Anápolis 2. É, pessoal, apesar do bom resultado, o Novo Venecia teve uma baixa essa semana, né? Com a saída do artilheiro Patrick. Verdade, né? O Patrick foi emprestado para o Brusque, saiu numa hora ruim, né, China? Ele é o vice-artilheiro da Série D também, com 9 gols. Mas é inevitável, né, Rodolfo e Juliana? Porque o cara está saindo jogar a Série D para jogar uma Série B. Acho que você não pode também, com toda a necessidade dele para a equipe, você também não pode deixar de dar oportunidade para um atleta. É difícil, a carreira de atleta é difícil. A gente que tem lá dentro, sabe? Às vezes aparece uma oportunidade e se você não for nessa oportunidade, talvez ela não surja mais. E o Nova Venecia, com seus investimentos, né, tem que também fazer um dinheiro, porque só coloca dinheiro, coloca dinheiro. Então tem que cobrir esse investimento e que o Patrick seja muito feliz, que ele possa deslanchar de vez na carreira e ter oportunidades maiores ainda. O Nova Venecia tem feito isso com outros atletas. Espírito Santo, como eu sempre falo, conselheiro de craques, revelador de jogadores. E não vai ser só esse o Patrick. Tem outros, tem outros que estavam na Ponte Preta, retornou. Então, assim, o trabalho que é feito lá, no Nova Venecia, o trabalho que é feito no Real Noroeste, o trabalho que é feito nas equipes, certamente irá despertar interesse de outras equipes. Agora, China, o Nova Venecia, né, pode até perder por um gol de diferença, se perder por dois gols, pênalti. Real Noroeste também pode perder por dois gols, se perder por três gols, pênalti. Lembrando que o Real Noroeste não vai jogar lá em Anápolis, vai jogar em Goiânia, porque o estádio Jonas Duarte, do Anápolis, onde o Anápolis manda o jogo, vai estar fechado, porque vai ter o Arraiana, que é uma festa lá, né, que está rolando desde quarta-feira. Enfim, então uma boa, né, para o Real, que vai jogar em Goiânia, né, um campo neutro. São da torcida, não, da cidade, né, de Anápolis, já não vai ter aquela pessoa, o jogo vai ser em Goiânia nesse estádio... Estádio Olímpico. Estádio Olímpico, que é um estádio pequenininho, estádio bom para se jogar, né, o Real tem toda a condição de conseguir sua classificação. Agora, o Nova Venecia vai jogar com... A gente tem que ter cuidado contra o Brasiliense. Cássio, meu amigo, prepara bem essa equipe, prepara esses atletas. Temos que ter cuidado com as coisas extracampo, que infelizmente ainda ocorrem no futebol, né, jogar contra o Brasiliense lá. 3x1 foi um resultado complicado, porque eu já vivi um resultado desse. A Copa da Comembol de 93, nós perdemos para o Atlético Mineiro de 3x1, o gol do Simval, que eu lembro que o capitão falou assim no jantar, o seu gol classificou a gente. E o Simval que depois fez o gol do título da Comembol, né? Foi o gol do título da Comembol, então, o seu gol classificou a gente. Bata fogo, né? E a gente não foi assim, sabe, você tomar de 3x1 do Atlético Mineiro, um timaço que o Atlético tinha, jogar no Caio Martins. O nosso time só tinha garoto, praticamente, o mais velho da equipe, 3x29, o Simval e o Eliel, e era só garoto, jogamos no Caio Martins e ganhamos de 3x0. Então, é a Noroeste, Nova Venece, atenção total. Vamos deixar escapar essa oportunidade de passarmos de fase. Ô, Xena e Juliana, lembrando que seria algo inédito, nunca, né? Desde que começaram a ter dois times capixabas na Série D, nunca os dois chegaram tão longe. Se os dois passarem, nunca os dois chegaram nas oitavas de final. E agora está afunilando cada vez mais, né, Rodolfo? Então seria algo inédito. Para o Real Noroeste, foi até bom perder a classificação para o Rio Branco. Porque o Real Noroeste já tem a vaga da Série D do ano que vem. Então, foi até bom, porque ela foca só nessa partida. É verdade. E, Xena, o Duzinho, técnico do Real Noroeste, mandou um vídeo aqui pra gente, né, aqui pro Esporte Sim, falando aí da expectativa pra esse jogo contra o Anápolis. Vai! Então, a expectativa é muito boa, né? A gente sabe que vai enfrentar um vídeo adversário que é o Anápolis, né? Um adversário que está com um resultado desfavorável, né? Mas a gente sabe da qualidade que tem o Anápolis, né? Tem um vídeo que tem um vídeo que é o Estarros. Então, a gente respeita muito e sabe que vai enfrentar um vídeo adversário. É manter os pés no chão, foco no trabalho, ser um time aplicado, dedicado. E fazer um vídeo de uma forma consistente, porque a gente pensa, no final da partida, esse jogo abençoado, conseguir bastante ensinado o momento que é passado. Tá bom? Um abraço. Legal esse depoimento do Duzinho, né? Estamos aí na torcida aí, pelo Real Noroeste e pelo Nova Enés. Mas agora vamos falar dos campeonatos brasileiros das séries A e B. Entre os jogos de destaque, temos neste sábado, pela Série A, Corinthians e Botafogo, às sete da noite, na Neoquímica Arena. E Flamengo e Atlético Goianiense, às oito e meia da noite, no Maracanã. Já no domingo, pela Série B, o Vasco vai receber a Chapecoense, às quatro da tarde, em São Januário. E voltando para a Série A, na segunda-feira, tem Santos e Fluminense, às oito da noite, na Vila Belmiro. Quero saber dos nossos palpiteiros de plantão. Quem é que vai levar melhor aí nesses jogos? Valendo aquela muqueca que nunca vem. Mas com um dia virá. Um dia virá. Isso é responsabilidade de... Rodolfo? Corinthians e Botafogo. João Tex. João Tex. Botafogo, né? Botafogo ganhou o último jogo. Corinthians vem de uma derrota aí, né? Então tá meio... Pro Atlético Goianiense. É, Atlético Goianiense. Vem de uma derrota aí. Atlético Goianiense do meu amigo Jorginho, que eu vou torcer contra o Flamengo. Vou torcer pro Atlético Goianiense. Já falou, o Chino já... Já dei meu resultado. Agora o Chino voltou ao normal. Agora você deu pra mim. Eu não vou torcer pro Atlético Goianiense. O Chino voltou ao normal. Eu vou torcer para o Jorginho, que é meu amigo pessoal. Botafogo, eu já te falei, é John Tex, do Fluminense e Santos. O Fluminense tá num momento... Fernando Diniz agitou aquele time... A Juliana é meio tricolor, eu acho. Não, ela é palmeirense. Ela é palmeirense. Mas como tem o verde, já pende pro lado do Fluminense, né Ju? É isso aí, Chino. Não vou ter que concordar. É isso aí. O Fluminense era um momento grande, grandioso o Fluminense. Fernando Diniz agitou aquele time. O Ganso tá jogando, pelo amor de Deus. O velhinho tá... Então vai dar tricolor, né? Fluminense contra o Santos, vai dar Fluminense. Botafogo e Atlético Goianiense. Eu acho também. E você, Rodolfo? Não, eu acho que o Flamengo vai ganhar no Atlético Goianiense. É? O Flamengo tá num balo bacana aí no Brasileirão. Não, o Flamengo... Eu tô... Eu sei, porque o Atlético Goianiense tá lá embaixo. Mas o Atlético Goianiense, ele gosta de... O Atlético Goianiense tá lá... O Atlético Goianiense tá lá... Tá na zona de rebaixamento. Eu preciso torcer com meus amigos, a gente sair desse sufoco aí. O Wagner Mancini também, no América. Então, pra eles dar uma respirada aí. O Flamengo... Dorival Júnior, ajuda a gente ali, tá? Mas o Mengão tá jogando demais, né? Vou postar também no Santos aqui contra o Fluminense, que eu tô achando que vai dar Santos nessa aí, na Vila Belmiro, hein? É? Vamos acompanhar, né? Vamos mudar de assunto agora, pessoal? Esse Fernandini jogando lá... Mas nós não falamos do Vasco, hein? O Vasco tá atravessando a pedreira aí, mudança de treinador... O Vasco tá na pedreira agora. Vascão, vamos reagir, hein? Gigante da Colina, vamos reagir, hein? Pois é, e agora falando de ciclismo, em Cachoeiro tem ciclista colecionando títulos e se preparando pro Brasileiro, que vai acontecer no estado carioca. É com orgulho que Alexandre exibe sua última conquista. A premiação é da oitava edição do Sertão Diamante, prova considerada um desafio para o atleta com um percurso nada fácil, com trilhas em estrada de chão numa região considerada desértica e muitas subidas e descidas de literalmente tirar o fôlego pela cidade. A prova aconteceu em Diamantina, nos dias 23 e 24 de julho, onde cerca de 1.400 atletas participaram em diversas categorias. Tem várias opções para você estar aí podendo participar desse evento. E eu optei pela dupla, né? Eu fui com o atleta de Conceição de Castelo, Edmilson, né? Ele foi muito bem na prova, conseguimos um pódio, que é uma questão muito difícil. São 1.400 atletas que alinham para largar. A minha categoria tinham quase 30 duplas de todo o Brasil. São atletas muito bem preparados e condicionados para esse evento. A dupla conseguiu o sétimo lugar geral, um feito inédito para os dois competidores. Sétimo lugar geral entre as duplas. Então, foi um feito inédito para a gente. Primeiro ano que eu vou, ele já tinha ido mais vezes. Então, ele já tinha um conhecimento do terreno. Para mim, foi novidade. Mas, conseguimos aí, no primeiro ano, subir ao pódio e trazer um título para o nosso município, aqui para o nosso estado. Alexandre é um apaixonado pelo esporte há mais de 30 anos. E sua paixão pelos pedais começou cedo. Aos 5 anos de idade, eu tive a felicidade de ganhar a primeira bicicleta dos meus pais. E tomei o gosto. Continuei a começar a pedalar. Foram vários anos se passando. Com 12 anos de idade, eu comecei a competir. E não parei mais. A partir daí, Alexandre começou a despontar em competições com títulos nacionais e internacionais. São muitas premiações que ele exibe também com muito orgulho. Títulos brasileiros, campeão brasileiro, várias posições de terceiro e segundo lugar. Títulos nacionais, campeão de grandes voltas do ciclismo e do mountain bike. Eu faço as duas modalidades hoje. Com tanta premiação e experiência de mais de 30 anos, o ciclista agora está de olho no pan-americano de mountain bike que acontece em Minas Gerais e no brasileiro ciclismo de estrada que acontece no estado do Rio de Janeiro. A preparação está sendo bem elaborada. O treinador Fabiano Siciliotti tem proporcionado uma sequência de treinos que proporciona bons resultados em todas as competições que eu venho participar. E o campeonato pan-americano é a nossa próxima missão, de tentar um resultado positivo. E logo depois, agora é em setembro, e logo depois, em outubro, vem o campeonato brasileiro de ciclismo de estrada, onde a gente vai tentar conquistar mais um título brasileiro para o nosso estado. As bicicletas estão no dia a dia da família toda. A Nátaly e o Alexandre estão juntos há 23 anos. Além da prática do esporte, eles possuem uma oficina, e claro, né, de bicicletas. E o casal que respira o esporte sabe a importância da prática. Eu tinha muita insônia, é muito cansaço. Hoje, eu comecei a pedalar com ele, a gente vai pedalar junto, uma, duas vezes na semana. Então, sendo assim, fundamental. Recomendo. Quem tem algum problema de saúde, alguma coisa, quiser esparer a mente, a bike é uma das soluções. Meus filhos, eles participam de competições, são atletas aí de grande importância para o ciclismo do nosso estado, representam o nosso estado em diversas competições, e tem proporcionado uma convivência muito boa, né, entre tanto quanto o casal, quanto o filho, né. Para competir, o ciclista tem apoiadores, mas a maior parte dos recursos vem do próprio bolso. Duas modalidades que a gente participa, tanto o mountain bike, quanto o speed. E hoje, manter uma bicicleta dessa é muito caro. Então, a gente tem recursos, parcerias, né, de algumas empresas, que proporcionam valores mais baixos para adquirir esses equipamentos e essas manutenções. Mas, se tivesse um apoio maior, um patrocínio maior, poderíamos estar aí com mais facilidade de bater de frente, porque tem alguns atletas fora que contam com apoio e patrocínio. Então, eles têm equipamentos mais modernos, mais sofisticados. E hoje em dia, quem não investe em equipamento, ele fica para trás. Então, é aguardar para saber os resultados e que venha o brasileiro. E, claro, sorte para o competidor. Intervalo rapidinho aqui no Esporte Sim. Na volta, tem duas histórias de superação no paraciclismo. De volta com o Esporte Sim, com duas histórias de superação. A do Bruno e do Lino. Em comum entre eles, o paraciclismo. A paixão pelo ciclismo para o Bruno começou desde muito cedo, aos 14 anos. Ele participou de diversas provas Brasil afora. Mas, no ano retrasado, sofreu um acidente e teve uma perna amputada. De lá para cá, ele conta que tudo mudou. É muito diferente, né? Que estava acostumado a pedalar com as duas pernas. E é uma sensação diferente. Eu estou em processo de adaptação ainda. Só tem seis meses que eu vou ter pedalar. De seis a sete meses. Dói ainda a minha amputação. Não consigo forçar com essa perna 100%. Mas é força de vontade e Deus na frente. O tempo passou. Mesmo com dor e com os desafios, quando tudo parecia caminhar contra os seus projetos, o paraciclismo e o esporte o ajudaram a se reerguer. Mesmo com dor, prótese em caixa novo, eu estou rodando todo dia. Dói, mas... Eu não desisto, né? A gente não desiste, né? É uma superação todo dia. Depois a gente sofre uma amputação, né? E esse ano, para mim, é processo de adaptação. O que eu fizer esse ano, eu só agradecer. Porque depois de duas amputações, eu estou pedalando. Tem oito meses que eu amputei, tem seis que eu já estou pedalando. Então, é uma vitória. Só do fato de eu estar em cima da bicicleta, já é uma vitória. Isso quer dizer para as pessoas não desistirem, né? Independente da situação. Há poucos meses de volta ao pedal, ele encarou o desafio de ciclismo São José de Anchieta, com percurso completo de aproximadamente 100 quilômetros. E quem também não tira o sorriso do rosto, apesar das dificuldades, é o Lino, um dos amigos do Bruno e atleta de paraciclismo. Em 2018, ele sofreu um acidente pedalando. Anos depois, foi diagnosticado com câncer e, em seguida, teve também uma perna amputada. Apesar das limitações físicas, ele seguiu atrás dos sonhos e conta como foi recomeçar. Em 2018, eu sofri um acidente no contorno. Em exames, logo em 2020, que eu decidi parar para tratar, porque era uma dor insuportável na perna esquerda, eu vim descobrir que eu tinha um tumor maligno. Passei por uma cirurgia muito agressiva, em meados do dia 27 de janeiro de 2021, na Santa Casa, foi removido esse tumor. No dia seguinte, dia 28, foi constatado que a perna esquerda não tinha circulação. E aí a ideia da amputação foi minha mesmo, porque eu enxerguei naquele momento que era uma nova fase que iniciou na minha vida. Em maio deste ano, foi o dia que eu decidi. Foi o gran finale para mim. Falei, vou voltar a pedalar. Peguei uma bike sem sapatilha, com toda dificuldade de subir na bike, dei quatro voltas aqui, cheguei em casa, falei, a partir de manhã as coisas mudam. Dedicação. Isso é o que a dupla tem de sobra. Tanto Bruno quanto Lino se preparam agora para participar da Copa do Brasil de Paraciclismo, que será realizada no interior de São Paulo. Os dois buscam não só vencer a prova, como também superar os próprios limites. E agora o nosso foco é agora, dia 30 e 31, estaremos na cidade de Leme, estado de São Paulo, participando da Copa Brasil de Paraciclismo, onde vai ter a etapa do contra-relógio no sábado e no domingo a prova de estrada. Essa prova foi para mim questão de adaptação, questão de ver como é que eu estou, meu nível hoje, para saber o quanto eu tenho que melhorar, entendeu? Que é a segunda etapa da Copa do Brasil, São Paulo Lendo. No Paraciclismo, as provas são divididas por classes. Cada uma delas varia de acordo com o grau de deficiência dos competidores. Além de São Paulo, a Copa Brasil de Paraciclismo ainda conta com mais uma etapa em João Pessoa. Os atletas comentaram sobre as expectativas. Eu estou aí ansioso para fazer essa viagem depois de anos de pandemia, de muita coisa bagunçada no nosso país. A gente tem o privilégio de poder participar de um evento dessa magnitude. Passa uma fase difícil na vida, né? Igual eu, do uso de amputação, tem pessoas igual o Lino, câncer, perdeu a perna. E depois de passar isso tudo, antes de voltar a treinar, pedalar, e passar três, quatro horas em cima de uma bicicleta, é questão de força de vontade. Mesmo com dor, tem dia que eu estou sentindo dor, mas eu estou pedalando. Agora, eles enfrentam um outro adversário, a falta de recursos. Hoje, o maior obstáculo é a questão de apoio, né? Igual a gente vai viajar a São Paulo, está indo hoje, né? E é difícil, né? Tudo pelo nosso bolso, é difícil o patrocínio. Consegui agora, essas semanas, um apoio de suplemento, né? E da farmácia de manipulação também, que é Espírito Santo. Consegui um apoiozinho agora, primeira vez, né? E agora é correr atrás de apoio para a questão de viagem. Esse que é o nosso problema hoje no Estado, né? Então, assim, eu vejo que precisa valorizar não só o meu esporte, tem o esporte do cadeirante, tem o hard bike, que é aquele pessoal que pedala deitado, né? Então, vamos valorizar o esporte capixaba. A nossa função não é subir no pódio, proporcionar resultado para nós. O nosso ideal é mostrar para aquelas pessoas que estão no sofá ali reclamando da vida que aqui fora, praticando esporte, o resultado é o outro. Parabéns também para os nossos paratletas, né, do ciclismo, né? Sim, parabéns. Eles já estão, acredito, agora lá no interior de São Paulo para disputar aí a Copa do Brasil de Paraciclismo. Parabéns, né? Você vê que o esporte não tem limitações. Não tem fronteiras. O Bruno e o Lino não tem limitações, não tem fronteiras. quando se ama o esporte e você faz o esporte da melhor maneira possível. É isso aí. Bom, o Esporte Sim de hoje fica por aqui. O nosso próximo encontro é no sábado que vem às 8 da manhã. Record News, informação para você crescer. Esporte? Sim! E aí